Começamos o nosso giro com notícias do Centro-Oeste de Minas. Em Formiga, o IBGE anunciou a abertura de vagas para recenseadores. Eles irão atuar exclusivamente na zona rural de Formiga com contrato de trabalho temporário. O salário será pago conforme a produção e haverá ajuda de custo para a locomoção. Segundo o coordenador de área, o ideal é que os candidatos conheçam as comunidades da região, tenham ensino fundamental completo e motocicleta ou carro. A expectativa é que as entrevistas na zona rural sejam concluídas até novembro. Na MG 050, em Piuí, a Polícia Militar Rodoviária abornou um veículo suspeito onde o condutor, de 49 anos, apresentava sinais de embriaguez que foi confirmado após o teste do bafômetro. O homem teve a CNH recolhida, multado, terá o direito de dirigir suspenso e responderá na justiça pelos crimes de trânsito. Em Pimenta, a Polícia Militar abordou dois homens, sendo um de 18 e outro de 19 anos de idade. Os dois são venezuelanos e, durante a abordagem, foram encontrados com eles dois cigarros de maconha. Os autores informaram aos policiais que estão hospedados em um hotel da cidade. No quarto, foi encontrado um tablete de maconha, uma bucha da mesma droga e 31 reais em dinheiro. Os dois homens foram presos e a droga apreendida. Indo agora para o sul de Minas, o bispo de Guaxupé, Dom José Lanza Neto, participa de um encontro com o Papa Francisco no Vaticano, em Roma. Além do bispo diocesano de Guaxupé, participam do encontro o arcebispo de Pouso Alegre e o bispo de Campanha. Além do encontro com o Papa, outros eventos estão previstos na agenda pastoral da comitiva, composta por 31 bispos, como celebrações eucarísticas nos túmulos dos apóstolos Pedro e Paulo e a visita a outras secretarias e dicastérios. Em Guaxupé, a polícia militar recuperou 240 quilos de cobre furtado. O material foi roubado de uma empresa em Fortaleza de Minas. Quando os militares chegaram ao barracão, alvo de uma denúncia, encontraram 140 quilos de cobre já derretido. Outros 100 quilos ainda estavam encapados e ainda passariam pelo processo de preparo. Um homem de 29 anos que estava no local foi preso, mas liberado após pagamento de fiança. Em passos, a polícia militar realizou uma operação antidrogas e abordou duas pessoas em ato suspeito, sendo uma jovem menor de idade e um jovem que conseguiu fugir. Já com a adolescente de 16 anos, foram localizados seis pinos de cocaína, uma bucha de maconha e R$ 180 em dinheiro. A jovem disse aos militares onde era a casa do homem que fugiu e, em buscas na residência, foram encontrados mais sete pinos de cocaína, uma pedra de crack, dois cartuchos com munição e uma folha com anotações do tráfico. A menor infratora e todos os materiais foram apreendidos. O homem continua foragido. Em Pouso Alegre, um homem apontado como líder de uma associação criminosa do tráfico de drogas da região foi preso pela polícia civil. Conforme a polícia, ele estava com R$ 350 mil em dinheiro guardado em um veículo em um sítio. O suspeito tem 41 anos e foi preso após mandado de prisão temporária decorrente de uma investigação da Delegacia de Entorpecentes da Polícia Civil de Pouso Alegre, que duraram quase dois anos. As investigações apontaram que o homem exercia a função de gerente do tráfico e estava em um sítio com bens avaliados em mais de R$ 2,5 milhões. Dois veículos foram apreendidos, além de aparelhos celulares. Encerramos o nosso giro com notícia internacional. Nas Filipinas, uma professora criou os chapéus anticola. Após muito brigar com seus alunos para que eles parassem de espiar a prova dos colegas, ela decidiu criar um obstáculo. O caso viralizou na internet após os alunos da universidade serem fotografados com os adereços caseiros. A professora de engenharia mecânica foi a responsável pela ideia. Ela explicou que a medida inusitada foi o último recurso tentado por ela para garantir a integridade e a honestidade das provas. O mais surpreendente, segundo ela, foi que os estudantes se entusiasmaram com a proposta e improvisaram os próprios modelos. Um estudante usou caixa de ovos e outro fez a prova de capacete mesmo.